A partir de agora, você tem encontro com o conhecimento, com a vida e com a sabedoria. Viva com sabedoria! Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos no nosso Viva com sabedoria para uma vida com maestria. Comigo, Gisele Cardiopediatra, a médica do seu coração. Teremos hoje dicas de saúde, dicas de leitura, um quadro novo, o nosso palco Solidariedade e um bate-papo super legal com uma pessoa fenomenal. Lembre-se, seja 1% melhor a cada dia, 365% melhor ao final de um ano. O ontem já passou, o hoje CBA para o amanhã 10 vezes melhor. Participe conosco, tudo é feito com muito carinho e é você! A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o Ape 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Ponte com um atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. Esta mensagem é pra você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos! Com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para oitenta e quatro nove oitenta e oito cinquenta e nove noventa e cinco noventa e seis. E realiza o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. Oitenta e quatro nove oitenta e oito cinquenta e nove noventa e cinco noventa e seis. TV Grande Natal HDTV, um show em tecnologia e imagens. Agregando mais de cento e quarenta canais, a SolTV está disponível em mais de cento e noventa e sete países. A SolTV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. SolTV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HDTV, um show em tecnologia e imagens. Ué mãe, você está assistindo vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples, comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart. Foi super fácil instalar. Pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá para assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais. Conecte sua HDTV ao universo de entretenimento online com o Fire TV. E divirta-se com a grande seleção de filmes, séries e jogos disponível. Gostou? Amei. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Giga Flash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi em 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas com direito Wi-Fi em 5G, com flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Chega Flash, essa o Papinha, confia e indica. Eu garanto. Estamos de volta abrindo nosso bloco com ela, nossa parceira em beleza. A nossa gigante Aninha Cabeleireiros. São mais de 5 décadas promovendo a beleza da mulher com protagonismo social. Aninha Cabeleireiros, super recomendo para vocês. A nossa dica de beleza, ela vem diretamente de lá do Aninha Cabeleireiros. Está sendo muito comentado, muito badalado por aqui, a questão do trabalho que ela está fazendo. Agora divulgando ali, com todo o treinamento da equipe, com o pessoal da L'Oreal, sobre a coloração pessoal. Sim, você sabia que você pode ter uma análise mais apurada do seu cabelo e ver qual a melhor coloração que se adequa a ela? Por exemplo, eu hoje fui lá, no meu processo de transformação, fiquei afastada e os meus cabelos ficaram brancos. E tive uma verdadeira aula, aprendi que a cor grisalha, o cinza, é uma cor, na análise de cor que é feita, quando a pessoa chega lá, análise de cor do cabelo. E aí você vai ver se é melhor para aquela pessoa a cor quente ou fria, certo? Então descobri que o cinza faz parte da cor fria. E o cinza remete o que? Inverno, tristeza. Por isso que mulheres com cabelos acinzentados, elas tendem a ter uma baixa na autoestima. E na hora que você coloca cores quentes, dependendo se aquela pessoa é adequada para receber ou não, só aquilo já dá aquela virada de chave que mexe por fora e por dentro. Eu sou o maior exemplo disso, gente. Vejam o belíssimo trabalho que a Ninha fez hoje, onde ela mesma fez questão de cortar o meu cabelo. Teve, colocou essa hidratação maravilhosa que vocês estão vendo. Também a coloração, maquiagem impecável. Inclusive, corram lá, porque nós estamos aí no mês de maio. A Ninha, o nosso diretor vai colocar para vocês aí um trabalho em especial que ela está desenvolvendo para esse período das mães, mulheres, se presenteiem. Vejam que ela está, o nosso diretor pode passar aí para vocês, com produtos da Kerastase e outros, certo? Que são produtos de qualidade. Toda a equipe lá trabalha com muito amor no que faz. Inclusive, agradeço muito, porque a nossa maquiadora teve maior cuidado com os meus olhos, que estou retornando aí da cirurgia, para que eu não me prejudicasse. Aninha Cabeleireiros, eu super recomendo para vocês e agradeço a nossa parceria gigante. Fiquem aí que voltamos já já! A Innovanet, que atende provedores de internet na RL, vai atender sua empresa com o Ape 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com o atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Innovanet, conectando gente. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84-988-59-9596. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa, com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora. oitenta e quatro, nove, oitenta e oito, cinquenta e nove, noventa e cinco, noventa e seis. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E após essa nossa dica infalível de saúde, claro, nós temos que trazer um assunto correlacionado com o nosso bate-papo. Por isso, nós trouxemos novamente aqui no programa, ela que é gigante no que faz e agora se mostrou gigante em superar obstáculos e desafios e se tornar uma nova versão, a melhor dela mesma. E justamente todo esse processo de como foi, falando em inteligência emocional, para mulheres especificamente, alavancar nesse período difícil que nós estamos atravessando os negócios, trouxemos ela de volta para compartilhar um pouco dessa história conosco e poder levar a vocês várias dicas de como vocês podem fazer também isso e se transformarem na melhor versão de você mesmo. Por isso, por isso, estamos aí com ela novamente, Rafaela Santana, muito obrigada por ter aceitado o convite estar conosco novamente como sendo entrevistada. É uma honra ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, doutora Zé Lu, fico imensamente feliz de estar aqui hoje e diferentemente da primeira vez que eu vim, com muitas coisas aí diferentes para compartilhar com o público, com a senhora, com todos aqueles que desejam melhorias de vida e de crescimento pessoal, profissional. E já começa porque vocês estão vendo aí os trajes, as vestimentas dela, a postura, tudo isso faz parte desse processo evolutivo que ela teve. Por isso, eu peço que ela se apresente. Quem é a Rafaela Santana hoje para vocês? A Rafaela Santana de hoje é uma pessoa diferente, é uma pessoa que evoluiu 100% desde a primeira entrevista, é uma pessoa que está com sonhos novos, é uma pessoa que está diferente em todos os sentidos, a partir de uma única mentoria que eu tive, que foi o divisor de águas na minha vida. Uma mentoria. Vejam que hoje em dia, muito se fala, nós temos inúmeros gurus aí, agora praticamente todo mundo se tornou guru na internet, vendendo cursos, mentorias, inúmeras outras coisas, inclusive com valores agora que são exorbitantes, extraordinários. E isso tem levado muitas pessoas a depressão, a tristeza, porque a pessoa faz aquele passeio no Instagram, vê aquela loja com todo mundo vendendo tudo e mais um pouco, não sabe mais nem para onde ir. E às vezes o primeiro que aparece que clica, investe de maneira tão pesada, com custos tão altos e não tem o retorno mínimo que é divulgado como propaganda. Por isso que é muito importante trazer esse assunto para vocês, para poder vocês entenderem um pouquinho de o que é consultoria, mentoria, o que é um curso, o que é que realmente vai proporcionar um divisor de águas para vocês. Então assim, antes de realizar essa mentoria, como é que era a Rafaela? Conte para a gente. É, enquanto você estava falando aí, eu estava me recordando da minha trajetória. Então, até trazendo um pouquinho para a realidade do que era antes, né? Eu era, eu ainda sou funcionária CLT, mas o meu pensamento mudou da água para o vinho. Eu sempre fui uma pessoa de correr muito atrás de curso, de workshop, de tudo que tivesse aprendizado no meio, aí eu estava atrás, principalmente se envolvesse algo novo, que eu não tivesse conhecimento naquele momento. Então, isso já foi um ponto de partida para que eu pudesse receber como um presente realmente essa mentoria. Porque para que a pessoa te ofereça algo, ela precisa ver em você que você pode ir além, que você tem disponibilidade, que você tem vontade, que você vai aplicar tudo aquilo que você está aprendendo. Então, eu recebi a oportunidade de fazer uma mentoria. Primeira coisa, eu não sabia nem o que era. É tanto que eu questionei, o que é essa mentoria? Qual o tema? Quanto tempo? Eu não sabia que existia algo nesse sentido e não sabia que poderia mudar tanto a vida. É meio clichê, mas mudou sua vida, mas mudou o porquê. E aí a gente vai falando sobre isso. A mentoria, inclusive, foi de doutora Gisele. E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E aí começou já fazendo uma reviravolta, né? Sobre como eu via a minha vida, sobre o que eu esperava da minha vida, porque a gente sempre acha que sabe demais, a gente acha que sabe exatamente o que a gente quer para a nossa vida, a gente acha que sabe quais são os nossos objetivos. E aí ela me fez uma pergunta simples para iniciar. O que é que você quer da sua vida para um ano, cinco anos e dez anos? E eu disse, moleza. Quando eu fui para o papel, não saía nada. Então, eram coisas muito superficiais, que aí eu não sabia exatamente qual caminho que eu deveria seguir para que eu soubesse quais eram os meus objetivos. E aí ele já começou dando essa reviravolta, porque foi uma pergunta simples, que hoje, inclusive, eu faço para algumas pessoas e as mesmas pessoas não sabem responder. E eu sei exatamente o que é isso. E aí foi um crescimento, porque a gente, no decorrer do tempo, fomos abordando vários assuntos, questão de inteligência emocional, que eu também já tinha ido ao workshop, mas é muito diferente da gente ter um momento, além de uma hora, de duas horas com alguém, do que a gente ter essa vivência, essa experiência falada realmente do ponto prático, não só do ponto teórico. Porque do ponto teórico a gente vai ali na internet e a gente acha até coisas que não tem nada a ver com isso. Então, foi daí o meu ponto de partida e foi só crescimento, porque a gente foi falando sobre inteligência emocional, comunicação, também que eu achei que eu já era uma pessoa comunicativa, por conta dos livros que eu recebi, essa dica, olha, começa a ler, que tudo vai melhorar. Mas não é só isso. Só que, como é que a gente sabe que realmente teve essa evolução? Como é que a gente sabe que realmente teve um crescimento? Porque uma coisa é eu falar, ah, eu cresci, eu aprendi, hoje eu sou uma nova pessoa. A gente só sabe que isso aconteceu de verdade quando a gente começa a ouvir das outras pessoas que, ah, você está diferente, alguma coisa mudou em você, a sua comunicação está diferente. Uma coisa que eu gosto de citar bastante é que antes dessa mentoria, eu tinha ido para uma entrevista de emprego com uma empresa que eu acho super renomada, é uma empresa que realmente, se eu fosse escolher hoje, eu iria trabalhar nela. E aí eu fui antes da mentoria fazer essa entrevista. E o cara, o entrevistador, né, ele já tinha gostado de mim por minhas habilidades que eu tinha apresentado, era exatamente o que ele precisava ali na obra. Só que não deu certo por alguns motivos. Porém, tempos depois, já depois de a mentoria, eu fui fazer essa entrevista novamente com essa pessoa. E aí ele disse assim para mim, você está diferente, tem uma coisa que mudou em você. Eu quero você, a gente vai ver aqui como é que faz, questão de horário e tudo, eu quero que você venha. Porque realmente você já era boa, mas com tudo que você está me falando aí, com toda a experiência que foi adquirida, com todo o conhecimento que você está demonstrando ter agora, tem alguma coisa diferente que se adapta exatamente na empresa sobre o que eu quero nesse momento. Então, a partir daí eu já comecei a ver que realmente estava tendo uma mudança, que estava tendo uma melhora. Além disso, conversei com outros amigos e aí fui tomar café, que é importante a gente se encontrar com pessoas que vão evoluir a gente de alguma maneira, porque isso também vem da mentoria, né? Se acompanha com pessoas que já são grandes, com pessoas que você admira, com pessoas que você quer colher aí alguma coisa, algum fruto positivo para a sua vida pessoal, profissional. E aí eu fui fazendo isso também, e algumas pessoas que eu já conhecia antes de a mentoria, também me alertaram sobre essa mesma coisa. Você está diferente. O seu ponto de vista mudou. Eu quero conversar mais com você. Então, a Dalí já foi criando um vínculo. E com esses pontos, eu já pude ter a certeza que realmente eu não estou onde eu quero chegar, mas eu estou no caminho certo. Mas isso realmente só veio com o despertar da consciência, o autoconhecimento, o autocuidado também. E tudo isso só veio com a mentoria. Tudo isso só veio com esse despertar, né? Porque a gente acha que é muito autossuficiente. Pelo menos eu achava. Era muito autossuficiente. Eu sei, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês eu já sabia. Mas na verdade não. E aí quando a gente se põe à prova e também se põe com essa disponibilidade de aprender Poxa, eu estou aqui, ela está me falando tudo isso. Mas eu preciso realmente... Tinha momentos que eu escutava, que não era tão interessante para mim, que eu ficava chateada porque quando mexe ali no seu calo, quando faz você querer mudar e você vê que tem que mudar, não é tão bom receber críticas construtivas ou não, mas que você sabe que é para lhe provar, para que você tenha os desafios, para que você consiga ultrapassar. Não foi tão interessante esses momentos. Mas aí com a inteligência emocional eu aprendi bastante a escutar mais naquele momento e depois refletir. E aí quando eu fui refletindo, quando eu fui colocando no papel meus pontos positivos, meus pontos negativos, que tudo isso eu fui aprendendo na mentoria também. Eu fui vendo que tudo aquilo que estava sendo falado para mim naquele momento eram pontos de melhoria, que realmente eu precisava adaptar aquilo à minha rotina. E graças a Deus eu fiz isso. Porque se eu não tivesse tido esse olhar, de ter essa reflexão, de realmente pensar, de parar, de colocar tudo isso lá no papel para ver se realmente eu precisava mudar aquilo, talvez hoje eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Muito bem. Vejam os pontos de despertar dela. Primeiro que ela fez ali, colocou um ponto para vocês, de que eu tinha feito um questionamento para ela, mas ela não colocou na ordem em que eu coloquei, posicionei para ela. Passamos por uma situação em que eu cheguei e precisei não chamar a atenção. Eu disse, Rafaela, isso poderia ser melhor. E Rafaela já é uma pessoa, sim, excepcional. Então imagine você chegar com uma pessoa excepcional e dizer, falar para ela, isso poderia ser melhor. Eu percebi que ela, como ela falou, não foi fácil aquilo para ele. Então eu disse, olha, você sabe o que você quer ser daqui a 10 anos? Como você estará daqui a 10 anos? Aí eu vim trazendo 5 anos e 1 ano. Então foi a pergunta em que ela ficou assim, me olhando, estado de choque. Não foi 1, 5 e 10. É 10. Você sabe o que você quer ser, como você quer estar daqui a 10 anos, 5 anos e 1 ano? Então foi daí que veio o start de que ela já era excepcional, mas precisava e tinha capacidade de chegar muito mais longe. E uma das coisas em que nós sempre colocamos ali na aventuria é, depois que você visualizar como você quer estar daqui a 10 anos, 5 anos e 1 ano, você vai ter que buscar as estratégias e recursos que vai fazer você chegar aonde você está visualizando. E nesse sentido, você tem que andar com pessoas que tenham resultados no mínimo semelhantes para que você consiga chegar lá. E aí foi exatamente essa virada de chave que deu aí na cabeça dela. Inclusive, ela falou sobre livros, emprestei para ela um livro sobre Mindset e vários outros que foram ajudando na construção do processo, embasando ali o processo para que ela pudesse ter um suporte e crescer e principalmente aprender a voar com as próprias asas. E nesse processo difícil, Rafaela, assim, com certeza tiveram alguns momentos, eu falo difícil porque não é fácil. Gente, a pandemia mostrou claramente que é extremamente difícil você fechar as portas e conviver com você mesmo. Você se descobrir, você ir atrás dessa viagem, certo? De você mesmo. Ir lá. Quem eu sou? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você conseguir escrever a sua biografia ali no perfil do Instagram sobre quem é você. Você se apresentar. Então, conte um pouquinho para a gente aí sobre quais foram as dificuldades que você teve nesse processo, como você fez, teve vontade de desistir e não, como você fez para avançar em tudo isso e chegar a essa versão maravilhosa que você se encontra hoje. Várias vezes eu tive vontade de desistir. Várias vezes. Porque mexer com o emocional, com o que a gente acha que está certo, com o que a gente acha que já está dando certo, não é fácil, né? E na sua fala, o que veio muito na minha mente, não é que eu não tivesse crescido com as minhas pernas. Eu cresci, sim. Eu tive algumas conquistas, graças a Deus. Eu tive alguns planejamentos que foram cumpridos, porque eu sempre fui muito de planejar, de fazer minhas listas, mas é diferente. Porque, assim, o crescimento que eu tive, eu sozinha, foi num tempo. E num tempo que, para mim, olhando hoje, foi consideravelmente grande. Mas o crescimento que eu tive, após a mentoria, foi num curto espaço de tempo. Então, assim, eu conquistei muitas coisas, onde antigamente eu jamais pensaria que eu fosse primeiro capaz e segundo que eu gostaria de fazer, né? Uma delas foi a apresentação do programa, que foi, para mim, um grande desafio. Eu já tinha recebido alguns convites, já tinham aparecido algumas coisas, mas eu nunca... Eu dizia que eu não gostava disso. Mas, lá no fundo, a gente sabe que não é isso. A gente acha que não é capaz de fazer. A gente acha que, de repente, aquilo ali não é para a gente, de alguma forma. Mas, após a mentoria, eu comecei a despertar para isso. Porque, quando a gente quer ajudar o outro, quando a gente quer disseminar o que a gente aprende, tudo isso aqui é fundamental. Como é que a gente vai atingir as pessoas se a gente, de hoje, né? Trazendo para a realidade tecnológica, da internet, como é que a gente vai atingir outras pessoas se a gente não está no virtual, se a gente não está na TV, por exemplo. Claro que a gente consegue disseminar isso, mas é de uma maneira muito mais rápida e a gente consegue atingir muito mais pessoas. Então, até na primeira entrevista, né? Eu falei sobre a viagem de São Paulo, que também já foi um início aí para que houvesse essa mudança. Primeiro que eu jamais teria ido para São Paulo num curto espaço de tempo para me organizar, para me querer ir sozinha. Então, o desafio já começou daí. Mas, eu encarei. Fiz até algumas anotações de como é que eu estou sentindo nessa viagem, de como é que eu estou sentindo ir sozinha. Mas, apesar de tudo, é sempre uma pessoa muito corajosa. Eu sempre enfrentei os desafios. Até uma frase que... Uma das frases que me move é se está com medo, vai com medo mesmo, mas vai fazer o que você tem que fazer. E aí, na viagem de São Paulo, que foi o curso com o Thiago Brunet, foi algo totalmente diferente do que eu havia imaginado. Eu achei que... Eu não sei nem o que eu achei, na verdade. Porque, assim, eu sempre fui muito de procurar cursos de negócios, de planejamento, e eu achei que lá eu posso encontrar isso. E teve também, mas foi algo totalmente diferente. Eu posso dizer que existe uma Rafaela após aquele curso, que ele me despertou para os princípios que a gente precisa ter para poder empreender ou para poder viver. viver, me despertou sobre em qual lugar eu estava naquele momento, em qual nível eu estava naquele momento, o que eu precisava fazer para avançar de nível, que também foi um presente proporcionado pela mentoria, graças a Deus. E aí, após a viagem, teve as palestras, que aí eu comecei a administrar palestras através de convites de pessoas que eu comecei a me acompanhar também. E aí foi no sentido de ajudar as pessoas com a experiência que eu tinha, com a expertise que eu tinha ao longo da minha jornada profissional. E se fosse antes, se alguém me dissesse que hoje eu ia estar dando palestra para pequenos grupos e empresas, eu jamais acreditaria. Mas tudo isso veio desse despertar de que você pode, de que você tem repertório, de que você entende. Mas vamos lá, você entende isso aqui, mas como é que você está disseminando isso? Ó, você lê esse livro aqui, veja esse vídeo aqui, sempre me dando as ferramentas para que eu pudesse entender aonde é que eu poderia chegar e aonde é que eu poderia ser melhor naquele aspecto. E a mentoria, quando se fala em inteligência emocional, ainda é muito abstrato para as pessoas, né? Então, por isso que a mentoria, você mentorar, você acompanhar, é que faz toda a diferença. Porque você vai vendo a transformação do indivíduo e vai agindo justamente ali naquela transformação. Você saiu do ponto A para o C. Então, agora você pode fazer isso daqui para o mentorando poder ir do C, por exemplo, para o F. conseguir avançar. Não, ele ainda não está pronto. Então, nós vamos aqui do C para o D para poder avançar conforme a pessoa está respondendo ao que está sendo aplicado. Então, nesse sentido, quais foram as áreas da sua vida que foram afetadas com a mentoria? Porque quando a pessoa, ela investe num curso, num workshop, numa mentoria, ela quer saber, por exemplo, ah, isso aqui é uma aula de matemática, então eu vou aprender matemática. Mas quando se fala em inteligência emocional, ela é muito abstrata. E é algo muito complexo. São muitas áreas que são mexidas. Então, para que as pessoas possam entender, uma mentoria de inteligência emocional para mulheres mexeu e repercutiu em quais áreas da sua vida? Conte aí para a gente. Em muitas áreas. Inclusive, uma delas foi trabalhar sobre pressão. Porque eu... Aí, vindo aquela questão de que a gente sempre acha que sabe de tudo, né? Eu já achava que eu já trabalhava sobre pressão muito bem. Porque eu venho de uma área financeira, administrativa, quando a gente trabalha com prazos para serem cumpridos e tudo mais. Só que a inteligência emocional, assim, foi um dos pontos altos, que é dessa questão de trabalhar sobre pressão e você se manter sã, né? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha sobre pressão, a tendência que tem é a gente querer desistir, a gente achar que não é para a gente. Então, um dos pontos altos da inteligência emocional foi justamente cultivar isso em mim, de trabalhar sobre pressão, de me manter sã na minha vida profissional, sobre o que eu estava fazendo naquele momento, mas também na minha vida pessoal. Então, eu creio que essa questão da inteligência emocional atinge várias áreas da nossa vida. O pessoal, com a família, sobre quem a gente é de verdade, sobre quem a gente achava que era, sobre o que a gente precisa melhorar, vem tudo, no meu critério, vem tudo da inteligência emocional, né? Da gente parar para refletir sobre a gente, também a inteligência emocional, da gente se autoconhecer, também a inteligência emocional, da gente se autocuidar, também vem da inteligência emocional, da gente se querer bem, para poder tratar o outro bem, vem da inteligência emocional. Então, muita coisa mudou nesse sentido, porque eu aprendi de fato o que era essa inteligência emocional. Porque aí eu comecei a seguir o caminho de me manter sã em qualquer dificuldade que eu tiver, em qualquer desafio que eu tiver, porque tem muita essa questão também de você ultrapassar os seus desafios através da inteligência emocional. Porque o mais fácil sempre é desistir, parar no meio do caminho. Mas quando a gente está a ação, quando a gente está com a mente equilibrada, através da inteligência emocional, a gente consegue ultrapassar esses desafios, a gente consegue achar caminhos para ultrapassar esses desafios. E eu acredito que seja por esse caminho aí, que tudo que eu estou aprendendo, tudo que foi aprendido até esse momento. Veja, ela falou sobre a questão pessoal, familiar, profissional. Também a questão do autocuidado, alimentação. Mas eu pergunto para você, porque o nosso diretor já colocou ali que o nosso tempo está curto, nós precisamos encerrar. Amigos, relacionamento, finanças, projetos para o futuro, sonhos. Isso também mexeu com você? Mexeu, com toda certeza. Porque eu não estou dizendo que eu estou 100% organizada, mas eu já dei o pontapé inicial para isso. Então, muita coisa do nosso emocional, de estar apalado, interfere diretamente no nosso financeiro. Então, quando eu aprendi isso, quando eu comecei a me conhecer, foi que eu consegui já dar um pontapé inicial para o financeiro, a questão de amigos também, da gente saber exatamente as companhias que precisam estar com a gente naquele momento para que a gente consiga avançar, também de manter os amigos que realmente nos fazem evoluir de alguma maneira. Então, tudo isso teve uma parcela de mudança também na vida financeira, amigos, família, profissional, sem dúvida, foram essas lacunas aí que estão sendo preenchidas e que está tendo uma mudança, uma evolução significativa. que maravilha, gente. A gente fica muito feliz em saber que somos capazes de promover transformações positivas na vida das pessoas. Nós precisamos transbordar na vida das pessoas para que elas possam transbordar mais ainda na vida de outras e assim nós vamos crescendo. E para que o nosso público possa, então, entender todo o processo e a importância do mesmo, conte para a gente, para finalizarmos, se você tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo que apareceu ao longo do processo, como você acha que estaria hoje? E você acha que valeu a pena ter passado por tudo? Valeu e está valendo. se eu tivesse desistido lá atrás, diante de tantas vezes que eu pensei em desistir, talvez eu estivesse no mesmo lugar que eu estava há... não vou nem longe, há um ano atrás. Eu acho que foi exatamente esse espaço que eu tive para realizar tudo o que eu realizei no decorrer do tempo, no decorrer desse ano. Então valeu a pena sim e se eu tivesse desistido, eu estaria em um lugar totalmente diferente. não é um lugar confortável para se estar, porque mudança envolve muito comprometimento, muita responsabilidade e isso realmente faz a gente sair da zona de conforto várias e várias vezes. Mas é recompensador, porque a gente vê a melhora aparentemente, a gente vê, as pessoas vêm e a gente torna a ter um sentido de vida onde a gente achava que tinha, mas era um sentido superficial. Então, de tudo assim, o que mais me move para continuar é o sentido da vida que mudou. O sentido de ajudar outras pessoas, o sentido de ter Deus como centro de tudo. Isso, de fato, eu não troco por nada hoje. Maravilha, pessoal. Fica a dica aí para vocês. E, Rafaela, conte para o nosso público como eles acham você, quais são os trabalhos que estão vindo aí, o que é que você está querendo desenvolver para poder eles interagirem com você e lhe buscar. Vocês podem me achar no Instagram rafaelasantana. Não sei se o diretor vai colocar aí na tela, acredito que sim, mas é Rafaela com dois L's. E eu estou desenvolvendo alguns trabalhos, um deles é a palestra que começou, a palestra sobre experiência, comunicação e atendimento ao cliente, atendimento com... O atendimento ao cliente através de... Me lembra aí, doutora. Atendimento ao cliente através de um atendimento diferenciado, um atendimento mais detalhista, um atendimento que acolhe as pessoas. De excelência. De excelência, era essa a palavra que eu estava querendo lembrar. Muito obrigada. Um atendimento de excelência. E aí, vocês podem me achar no Instagram, eu estou dando lá, não só isso, mas outras dicas aí para seguir a vida profissional, para os jovens que estão começando, também para as pessoas que estão como eu no caminho, buscando algo diferente, algo novo. Muito bem, você falou em jovens, começando, e que agora você está como palestrante. Super recomendo para vocês, viu? e só para a gente finalizar, o nosso diretor me permita ter esse tempinho a mais, você me contou que justamente todo esse despertar, essa inteligência emocional, essa qualidade, fizeram você comprar o seu primeiro Glazer. Você trouxe hoje aqui, mostrou sua nova versão. Conte para a gente um pouquinho para que os jovens possam se inspirar e seguirem esse exemplo também. Isso, exatamente. Eu tinha muito, era muito claro na minha mente a maneira como eu queria que as pessoas me vissem. Uma pessoa séria, uma pessoa que tivesse conteúdo para apresentar, e eu acho que isso tem tudo a ver com a maneira como a gente se apresenta fisicamente. E aí eu sempre tive essa, aliás, eu nunca tive essa vontade de mudar fisicamente a questão da vestimenta, mas aí eu comecei a ver o quanto isso era importante, o quanto eu comecei a achar bonito após essa mudança. E aí eu comprei o meu primeiro terninho para que eu pudesse falar, não que isso interfira no nosso intelectual, mas eu tenho certeza que faz um casamento muito bacana, agrega um valor gigantesco à nossa fala, à nossa experiência, tudo que a gente quer agregar na vida das pessoas. É porque, gente, a mudança, ela vem de dentro para fora. Inclusive, eu trouxe para vocês a frase, believe in love yourself, justamente porque se você se conhece, você passa a se amar, e justamente esse auto-amor, esse auto-cuidado, faz com que você se transforme, e você sai do casulo para a borboleta, e acompanha também aí, claro, o exterior. Rafaela, eu agradeço muito a sua participação conosco, e gostaria que você falasse para a gente sobre esse presente, ela me trouxe essa caneca linda, certo, da qual vou começar a utilizar no programa a partir de agora, certo, em homenagem ao meu presente recebido, e principalmente porque eu gostaria que ela contasse para vocês o porquê que ela me trouxe essa caneca, e que me despertou sobre o que está escrito aqui nela, que eu prefiro que ela mesma conte para vocês. quando eu fui procurar um presente, eu procurei um presente que realmente fizesse ênfase ao que a senhora representa para mim, né, então, eu fiz muita pesquisa, e aí eu andei em várias lojas, quando eu achei essa caneca, disse, não, essa caneca é dela, primeiro porque ela vem com o nome diva, e realmente, a senhora é uma pessoa que é diva, que tem uma beleza, aflorada, mas que não perde a sua essência, e para mim, ser diva, é isso, não é uma pessoa que está com toda a pompa, mas que sabe ser, e aí a cor também tem tudo a ver, porque ela é delicada, e aí eu trouxe esse azul, que é uma mulher forte, diva, mas que não perde a sua essência através da delicadeza, no tratar as pessoas, então, tem total a ver com o que a senhora representa, acho que para mim, para tantas outras pessoas, tantas outras mulheres. E por isso, pessoal, que vai ser a minha nova marca registrada do programa, nesse novo ciclo, porque, estarei contando para vocês aí, no próximo bloco, novidades que estão chegando, inteligência emocional para mulheres, é despertar-o, seja você, ser você no mundo de aparência, é um ato de coragem, então, seja corajosa, seja você. Fica ligadinho aí, que voltamos já já. A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o Ape 5G, a velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem cargá-los ou perda de conexão. O Ape 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com o atendimento humanizado em 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o Ape 5G. Solicite agora mesmo, o Ape 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. Esta mensagem é pra você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para oitenta e quatro nove oitenta e oito cinquenta e nove noventa e cinco noventa e seis. E realice o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora oitenta e quatro nove oitenta e oito cinquenta e nove noventa e cinco noventa e seis. TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti A Sol TV está disponível em mais de 197 países. A Sol TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver conectado a uma rede. Sol TV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HDTV, um show em tecnologia e imagens. Ué mãe, você está assistindo o vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples, comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart. Foi super fácil instalar. Pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá para assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais. Conecte-se o HDTV ao universo de entretenimento online com o Fire TV e divirta-se com a grande seleção de filmes, séries e jogos disponível. Gostou? Amei. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Gigaflash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi em 5G e ainda o flashcard por apenas R$ 69,90. 300 megas com direito Wi-Fi em 5G e o flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 megas com direito Wi-Fi em 5G, com flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Chega Flash, essa o Papinha, confia e indica. Eu garanto. Estamos de volta, bem rapidinho. Depois desse clima maravilhoso que ficamos aí, com essa transformação da nossa entrevistada, Rafaela Santana. Vemos com nossa dica de livro. Vocês viram que ela disse que leu muito ao longo da vida, no primeiro programa Inês. E eu deixo aí como dica de leitura para vocês o meu livro. Ainda Vale a Pena Viver? Que é disponível na Amazon, coroando 20 anos de exercício profissional, trazendo histórias no dia a dia para você. E nós vamos hoje iniciar um quadro novo para vocês. Dicas de empreendedorismo. Por quê? Estamos no mês de maio, que é o mês do trabalhador. E estamos com um ano diferente. Em 2023, o Brasil completou 34% dos empreendedores do país, sendo do público feminino. Mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras do país. E nós precisamos estimular que as mulheres possam empreender cada vez mais. Por isso que, após o processo de mentoria com a Rafaela, e após, principalmente nos últimos 3 anos, várias pessoas pedirem para mim, para que eu pudesse iniciar todo esse trabalho de consultoria, de mentoria, eu iniciei, então, formalmente agora, um curso de inteligência emocional para mulheres. Quem quiser acompanhar o meu novo perfil do Instagram, arroba giseleleitementora. O meu arroba gisele.cardioped vai continuar, gente, é o principal. Mas no arroba giseleleitementora, estarei desenvolvendo esse trabalho de inteligência emocional para mulheres. Justamente para despertar o gigante que há em cada um. E de consultoria, aulas, mentorias, nós pretendemos aí levar o quê? Transformação. Para que mais mulheres possam ser incentivadas a empreender, como eu me tornei uma empreendedora. Essa é a minha trajetória, essa caminhada eu vou compartilhar um pouco com vocês. E trazer dicas para que vocês possam estar aí contribuindo para o mercado. Quando nós empreendemos, nós ganhamos saúde, transformação pessoal e também ganhamos do ponto de vista econômico e contribuímos para a sociedade. Por isso, fiquem ligados que a partir de semana que vem, estarei com vocês compartilhando dicas sobre empreendedorismo, principalmente especial voltado para o público feminino, nesse mês de maio. Um mês dedicado às mães, certo? Bom, por nosso quadro Solidariedade, nós estaremos hoje divulgando o trabalho da Casa do Menor Trabalhador. O nosso diretor vai passar o vídeo institucional da casa. A casa faz um trabalho excepcional, com hoje contando com 240 menores, crianças e adolescentes. Nas quais lá, eles têm alimentação, esporte, atividade física, tem um ensino didático pedagógico, participações em eventos que são proporcionados pelas organizações filantrópicas. E a casa está precisando de ajuda para se manter. Eles têm um projeto chamado Padrinhos por Amor, onde você pode apadrinhar ou amadrinhar uma criança. Conheça o trabalho deles. Nós vamos estar compartilhando com vocês no Instagram da Casa do Menor Trabalhador. E apadrinha uma criança. Por quê? Ajudar o próximo faz mais bem para quem ajuda. O nosso diretor está colocando para vocês os encartes sobre a campanha que está sendo realizada. Participe! E vamos, infelizmente, chegando ao final, porque para mim é um prazer enorme, gigante estar com vocês. Deixando para vocês a frase, certo? Que eu já coloquei aqui no bate-papo com o Rafaela, mas eu reforço. Está aqui, que eu trouxe para vocês. Believe in love yourself. Acredite em você. Acredite no amor por você. Quando você acredita em você, você sabe a força que você tem, porque você sabe de onde você vem. Você sabe de quem você é filho. Recentemente, pelo período conturbado que eu passei, que eu compartilhei nas minhas redes sociais com vocês, fiquei afastada por conta de uma cirurgia, eu escutei uma coisa que, numa das minhas pregações, que dizia assim, Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua força. Por isso que, quando você está no meio de pintinhos ou galinhas, ele joga você para o abismo, para que você lembre a sua origem, lembre de onde você veio, lembre a sua força, e descubra que você tem capacidade de voar, porque você é águia. Então, o processo de mentoria que nós desenvolvemos na inteligência emocional para mulheres é isso. É começar a mostrar o poder que tem dentro de você, conduzir você nesse processo do caminho para uma viagem dentro de você mesmo, e descobrir quem é a águia, esse gigante que tem dentro de você. Participe conosco, seja luz, compartilhe essa mensagem, curtam, interajam. Lembre-se que a nossa TV, Grande Natal, é a nossa TV à internet, e que é o canal nordestino mais assistido do mundo. Sim, participe, interaja, lembre-se que tudo é feito com muito carinho para você. Paz e bem a todos, e até a próxima sexta-feira, até o próximo programa, se Deus quiser. Música